Dizer da minha alegria, da minha honra de poder estar aqui para anunciar mudanças muito significativas no Ceará Sem Fome no Estado do Ceará, que a secretária Onélia deve apresentar as mudanças, os critérios, a repercussão que esse programa está tendo no Estado do Ceará. Nós iniciamos esse programa ainda no ano passado, com 43 mil famílias, vamos ter um aumento significativo do número de famílias e aumentando o critério de renda per capita. Portanto, eu quero muito agradecer ao Dime, que é um servidor do Estado, que fez simulações no nosso sistema para poder fazer a discussão que tivemos com todas as equipes para a mudança de critérios do Ceará Sem Fome, mudança de critério para acolher mais, para atender mais, para poder ajudar mais pessoas que tanto precisam no Estado do Ceará. E eu quero, portanto, agradecer demais a cada deputado e deputada, porque isso só está acontecendo porque os parlamentares aprovaram esse programa Ceará Sem Fome, de maneira muito célere e que nos permitiu depois poder fazer a sua regulamentação, fazer licitação, fazer cadastramento de entidades, cadastrar cozinhas. E já quero de antemão agradecer ao deputado Evandro Leitão e aos demais deputados, porque houve uma decisão da Assembleia de fazer doação de kits para as cozinhas do programa Ceará Sem Fome. E eu quero, portanto, agradecer o gesto de solidariedade e de sensibilidade à Assembleia Legislativa, para estar de mãos dadas combatendo a fome no Estado do Ceará. Portanto, o dia de hoje é um dia para mim de muita alegria, que tem tudo a ver com tudo que defendi na vida, com o projeto político que faço parte, que é de melhorar a vida das pessoas, olhar efetivamente para as pessoas que mais precisam. E pouca gente precisa mais, se é que tem alguém que precise mais, do que uma mãezinha que tem seus filhos e não tem o que dar de comer para os seus filhos. E esse cartão de R$ 300 chega em um momento muito importante. Então, apenas agradecer demais a prefeitos e prefeitas a validação. Nós mandamos uma lista para os municípios. Os municípios validaram essa lista, retornou. Portanto, um trabalho realmente de parceria. E apenas solicitar que a gente possa fazer a entrega o mais rápido possível, porque as famílias que estão passando fome precisam desses R$ 300,00 efetivamente para comprar comida. Eu vou ter uma conversa entre nós sobre data. Eu disse, pelo amor de Deus, não adiem, porque dia 7 é o começo de mês, mas a partir daí a pessoa começa a ter dificuldade de fazer compra, aonde ela costumeiramente faz a compra do alimento para a sua família. Portanto, portanto, é muito importante que pudesse fazer isso no começo do mês. Eu quero, portanto, assim, agradecer a todas as equipes. A equipe que faz o Ceará sem fome, a equipe da SPS, a equipe da SDA, a UIPES, a todos os servidores, às prefeitoras. Muito obrigado de coração, em nome do povo cearense, porque mais de 53 mil famílias, certamente, nos próximos dias, vão almoçar, vão jantar, vão tomar um café, em virtude do trabalho de vocês.